E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje a gente vai pra mais um quadro do Desafio de Leitura 2020. Pra quem não sabe, tá rolando um desafio de leitura aqui no canal. Eu vou deixar o card aqui em cima do vídeo, explicando tudo, tudo, tudo sobre esse desafio pra vocês. Inclusive, tem lá no meu Instagram também um destaques falando sobre o desafio de leitura, explicando e tem as templates tudo certinho lá pra vocês. Bom, como mostra aqui na template, a leitura de maio seria um livro romântico. E é por isso que eu escolhi Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. E é sobre ele que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, já ativa o sininho de notificação também pra receber todas as minhas postagens em primeira mão. Aproveita e compartilha esse vídeo com algum amigo que adora ler, que adora descobrir livros novos. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Bom, Razão e Sensibilidade é um romance clássico da Jane Austen, que foi o primeiro livro, inclusive, que foi publicado dela lá em 1811. Jane Austen também é autora de Orgulho e Preconceito, com certeza vocês devem conhecer, porque além de ficar muito famoso como livro, ficou muito famoso como filme também. Assim como Razão e Sensibilidade, que foi pro cinema, mas eu já falo um pouco mais sobre isso. E os livros da Jane Austen, eles ficaram muito famosos, principalmente porque eles ironizam a aristocracia daquela época. Da época de 1800 e pouco, né? Seus livros, eles são cheios de sentimento e escolhas decisivas na vida das pessoas. E de fofocas e de sentimentos belados. Ai, eu nem sei explicar tanta coisa no livro só, que eu nem sei explicar direito como é que é. Mas basicamente, a história gira em torno de Elinor e Mariane, que são duas irmãs. Elas também têm uma irmã pequena chamada Margareth, mas essa, ela não tá na idade ainda dos romances, das histórias, dos babados, enfim. Elinor e Mariane, elas já estão na idade de procurar um pretendente, de se apaixonar, de ter suas próprias opiniões também. Eu juro pra vocês que eu queria, eu tentei escrever de um jeito que pudesse explicar melhor a história pra vocês. Mas é impossível eu explicar a história sem dar spoiler. É impossível eu explicar a história também de uma maneira, assim, linha do tempo. Porque são tantos paradoxos, tantas coisas que acontecem no meio de tudo isso, que você fica assim, tipo, meu Deus, enlouquecido. Mas é um livro muito bom. Trata basicamente daquela coisa da época em que as pessoas não podiam escolher com quem elas casavam. Que o dinheiro contava muito pras famílias. O livro, ele não trata de assuntos tão impactantes, de coisas tão reveladoras, de... Trata basicamente de relacionamentos humanos. Então, são coisas corriqueiras, são coisas que acontecem, mas que tem muitas reviravoltas, que você vê a personalidade de uma pessoa de um jeito e daqui a pouco você já vê de outra maneira. Então, é um livro super legal, que não dá pra parar de ler, sério. E eu já queria falar também dessa edição aqui do livro, que é a edição da editora Pé da Letra. Eu comprei ela há... faz um tempo já, acho que faz uns dois anos. E ela, pra mim, ela é uma das mais bonitas da Jenny Alston. Ela é maravilhosa. É... ela aqui do lado, ela é roxinha também. E ela é cheia de flores. E ela é capa dura, viu gente? Mas ela é maravilhosa até porque parece que ela foi pintada com tinta mesmo, assim. Não parece que foi algo impresso. A única coisa é que eu achei alguns erros de português. Eu acho que são erros de impressão, né, no livro. Ela custou muito barato, inclusive, vou passar aqui pra vocês. Ela custou 15 reais e é de capa dura, né. De capa dura a gente geralmente imagina uma coisa mais cara. Mas ela custou 15 reais. Já aproveitei pra levar o resto também. Já levei mais dois livros da Jenny Alston, que tava 15 reais. E eu achei que foi muito bom. Inclusive, a mulher que me vendeu disse que a Pé da Letra tem essa ideia mesmo. De incentivar a leitura e por isso que os livros deles são mais baratos. Tem um preço mais acessível. E eu achei isso muito legal, por isso trazendo aqui pra vocês também. E é uma edição maravilhosa, né, gente. Por 15 reais. Fala sério. E como eu disse pra vocês, esse livro Razão e Sensibilidade foi pro cinema. Virou filme. E ele conta com a participação de atores maravilhosos. Inclusive, a Kate Winslet, como o Mariane. E a Emma Thompson, como o Elinor. E também ainda tem o Alan Hickman, meus amigos. Como o Coronel Brandon. E eles são maravilhosos, né. Não preciso nem falar. Aliás, eu gosto muito mais desse filme. E gosto muito mais desse livro do que O Orgulho e Preconceito. Eu gosto também de O Orgulho e Preconceito, mas esse daqui, eu não sei, me cativa mais. Tem uma ligação mais forte comigo. E o filme também, que eu gosto muito dessas duas atrizes. E é maravilhoso, vale muito a pena assistir. E apesar, meus amigos, de ter muita fofoca, muitos babados nesse livro da época, né. E ter muitas se vira-voltas e tudo mais. O livro é muito leve e gostoso de ler. Te prende, mas ao mesmo tempo não é aquele livro, nossa, que energia pesada. Sabe, não sei explicar. Mas é muito leve e gostoso. Bom, gente, esse foi o meu desafio de leitura de maio. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários qual foi o seu livro de desafio de leitura que você escolheu pra esse mês. Se você ainda não começou o seu desafio de leitura aqui do canal, pode começar, não tem problema. Pode começar no meio, no final. É só pra incentivar a ler mesmo. Essa é a intenção. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.